Você conhece alguém que gostaria de ter resultados mais rápidos, só que consistentes? Por exemplo, você conhece alguém que gostaria de ser um executivo de uma multinacional ou alguém que gostaria de dar palestras, de dar treinamentos, de gravar vídeos e publicar na internet? Inclusive, nesse momento aqui, eu tô dando um treinamento, a galera tá lá fora no coffee e eu tô parandinha aqui pra gravar esse vídeo pra você, pra te explicar o que é mentoria. É por isso que eu fiz essas perguntas. Por quê? Vamos imaginar que uma pessoa queira se tornar um executivo de uma empresa ou queira dar treinamentos, palestras e gravar vídeos, mas ela não sabe por onde começar ou até ela já tá no caminho, mas ela quer ir mais rápido e quer que os seus resultados sejam mais consistentes. E esse resultado mais rápido, o que essa pessoa precisa? De um mentor. Precisa de alguém que já tenha trilhado esse caminho, que já tenha passado, construído essa jornada e que possa dizer qual é o caminho das pedras. Fazer o que não fazer, como fazer. É isso que um mentor faz. Então, necessariamente, um mentor já tem que ter conquistado o resultado que você tá buscando. Enfim, se você quer ter um resultado que alguém já alcançou e esse alguém está disponível pra fazer mentoria, convide essa pessoa pra ser o seu mentor. Eu, por exemplo, faço mentoria com várias pessoas individualmente, que querem dar treinamentos corporativos, que querem dar palestras e ter um efeitual, que querem gravar seus vídeos e publicar na internet, YouTube, Instagram, não importa. E que querem fazer isso de uma forma consistente a gerar valor, valor verdadeiro, transformação verdadeira na vida das pessoas. Enfim, esse é um dos serviços que a minha empresa presta. Então, uma das coisas que eu faço é ser mentora desse tipo de pessoa que busca esse resultado. Mas, ó, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui nos comentários. Que, quem sabe, aí eu volto a gravar um novo conteúdo pra vocês sobre o que é mentoria. Beijo. Tchau.